Você se considera uma pessoa elegante ou cafona? E eu não tô falando só do jeito de se vestir, do jeito de decorar a casa, tô falando do uso do seu dinheiro. Vem que esse episódio tá começando e é o nosso assunto de hoje. Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais esse Investidor em Foco em Áudio e vídeo que não é cafona, mas que a gente vai falar muito de cafonice. Hein, Ana Leone? Tudo bem? Tudo bem, Renata. Tem um monte de cafonice pra gente falar por aqui hoje. Você é cafona, Martim? É, eu acho que tem algumas cafonices aí, descobri aí pelas nossas conversas prévias. Agora, quando a gente fala em cafonice, a gente acha que a primeira coisa que vem na cabeça é uma pessoa que se veste de uma maneira que pro meu gosto é cafona, porque depende de cada um, né? Gosto é uma coisa tão particular. E do tempo. Do tempo, exatamente. Ou então eu entro num lugar, vejo uma decoração e penso, nossa, isso é muito cafona pro meu gosto, mas talvez isso possa ter sido elegante, ter um em outro momento, né? Ou a circunstância também. Tipo, sei lá, você tá vestido pra um lugar que a roupa em si não é, mas tá num lugar errado. Tipo, não combina. Aí, às vezes, fica cafona também, né? Ou tem atitude cafona também, muitas vezes, né? Muitas vezes, alguma demonstração de romantismo exagerada pode ser considerada cafona, dependendo do que o Martim falou, do local, do contexto também, né? É, eu acho isso mesmo, porque esses exemplos que você trouxe são exemplos que eles são subjetivos pra gente avaliar se aquilo é cafona ou não. Então, a forma como se veste, por exemplo, como você citou, aquilo pode parecer inadequado pra você ou fora de contexto pra você, mas ele leva em consideração uma avaliação individual que pode ser subjetiva. Por quê? Porque gosto é uma coisa particular. Existem atitudes que elas são grosseiras e que elas beiram a cafonice de você não tratar bem, de você não agradecer, sabe aquelas coisas simples? E que talvez elas não sejam... Que beiram a falta de educação, na verdade. É, e talvez elas nem sejam nominadas como... Adjetivadas como cafonas, mas elas não são elegantes, né? Quando você vai em algum lugar, minimamente não cumprimenta as pessoas. A falta de educação não é elegante. Portanto, o antônimo é a cafonice, né? E aí, pra certas coisas, não tem nada de subjetivo. Você consegue olhar e ver que aquela atitude não é uma atitude coerente, que não é uma atitude legal, não é nada elegante. Aí você põe na categoria cafona mesmo. Até porque, outro dia eu tava vendo uma pessoa falar numa rede social sobre elegância. E ela falava muito assim, que elegância é uma atitude, exatamente. Não é o quanto você tem no bolso e o que você é capaz de comprar. Mas sim, é um jeito de se comportar, ou um jeito de tratar os outros. Não necessariamente você precisa ser milionário para ser uma pessoa elegante com as outras, né? É. Deixa eu contar uma história aí da minha filha interessante. Não sei se acontece com vocês, mas quem viveu nos anos 80 achava que aquelas roupas eram maravilhosas. E hoje eu olho e acho elas meio... Não deveria ter sido fotografada, registrada. Aliás, dizem que a moda é feita para a gente achar que a gente fica mais bonito hoje do que no passado, né? Você se olha exatamente. Acho que sempre que a gente olha para trás em relação à moda, a gente se arrepende de ter usado alguma coisa. De ter fotografado. Aí a minha filha chegou e falou, nossa, sabe o que eu acho mais legal da roupa dos anos 80? Eu falei, o quê? É que as pessoas não precisavam combinar as roupas para se vestirem, na hora de se vestirem, né? Tipo, dizem coisas de um jeito com outras cores, né? Mas é... Mas é interessante que aí falando da moda, ela sempre gera influências que são atualizadas. Sim. Então hoje a moda atual, ela tem muitas referências dos anos 80. Muitas. E isso são intervalos, porque acho que acontecem diversas expressões artísticas, até literárias, de uma geração querer, de alguma forma, negar a anterior para se diferenciar do momento anterior. E aí se você tem uma que é totalmente diferente da outra e depois tem outra que é diferente desta, meio que assume coisas... Da anterior, né? Da anterior. Sim. Isso acontece. Não é igual, mas pega bastante referência. Ou seja, a roupa não somos cafumas. A gente só deixa o tempo passar, né? Né? A gente se adequa e se adapta ao momento. Tem gente que está errada no tempo, né? Exato. Agora, a Ana encheu o seu Instagram na semana passada de cafonices. Cafonices. Mas de cafonices financeiras. É. E era disso que a gente tinha ficado de falar hoje, depois desse contexto da cafonice em si. Mas cafonice financeira não necessariamente quer dizer o quanto a pessoa tem, mas como ela usa o dinheiro dela, né? É, esse post que eu fiz e foi um extrato da coluna que eu escrevi sobre isso, perguntando justamente para as pessoas. Ah, o que você considera uma cafonice financeira? Me conta aqui. E foram, acho que assim, das perguntas que eu já coloquei, acho que foi a pergunta que eu mais recebi interação. E é curioso que elas tinham a ver uma com a outra, assim, eram respostas interessantes nesse sentido. Mas é exatamente isso que você disse. Tem muito mais a ver com a forma do uso do dinheiro do que o ter ou não ter dinheiro em si. E aí eu recebi várias muito interessantes, né? Então, por exemplo, cafona é gastar o dinheiro que não tem para ostentar aquilo que não pode. Eu acho que isso está no topo da lista, gente. Algumas até podem ser variações disso. É. Porque se já é cafona, você gastar um dinheiro que você não tem com algo que você gosta, e aí vai ter todo o embasamento de ser algo que você valoriza, eu já acho isso um pouco cafona. Agora, imagina o ostentar para outra pessoa que não é nem você, né? O ostentar em si é uma atitude muito arrogante, né? Ultrapassada, eu acho, né? Mas ele é muito presente, né? É. Eu acho que como a gente tem muita exposição hoje, as pessoas têm muita exposição. Nas mídias sociais, tudo, um vê o outro, o que está fazendo, não sei das quantas. A questão da aparência foi se tornando cada vez mais importante, lamentavelmente, tá? Mas eu acho que tem muita gente cometendo essa cafonice. É, essa sim apareceu e ela, assim, essa é a síntese de variações que apareceram. Então, assim, ah, gastar o dinheiro comprando produto falsificado para ostentar em lugar chique. Então, assim, aí veio uma mistura de cafonice e aí apareceram várias nesse sentido. Então, eu acho que essa sim, acho que é gastar o dinheiro que não tem, ou seja, você está gerando uma consequência danosa para o teu bolso, para você ostentar uma coisa, talvez para ter uma aceitação, enfim. Eu acho que essa foi, assim, uma das que apareceu com mais frequência. E nessa linha dessa aí, acho que dá para acrescentar o se endividar para ter algo que você não consegue pagar. E é muito comum, é muito comum, infelizmente, assim. Até, assim, né, um outro em linha que eu coloquei, que essa foi uma, acho que uma pessoal, assim, né, que eu acho que é muito cafona, obviamente, que a gente está falando aqui do contexto, mas acho que essa é uma atitude que vale a reflexão, que é o seguinte, cafona está em tomar champanhe na primeira classe e não ter dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito com os gastos da viagem. Pois é, pois é. Isso também, né? Ela é uma derivação um pouco disso, né? Dá ostentação. Exatamente, né? E, lamentavelmente, acontece, né? Quer dizer, é que o ponto é que essas coisas, assim, tipo, para aparecer, para se mostrar, eles são complicados porque o benefício disto é muito temporário e ele só consegue ser feito depois com outras dessas, né? Porque, tipo, o meu ponto é, se você comprar alguma coisa, ideal não se endividando, né, com o dinheiro que você tem, para o teu benefício e para o teu uso, né, isso te traz satisfação durante um longo tempo, né? A viagem ou alguma coisa que você comprou meio que acho que é um pouco momentânea, sabe? Dura pouco, dura poucos instantes, né? Depois precisa-se se superar e fazer outra coisa parecida, né? Uma nova viagem ou coisa. Então, você cria um círculo meio vicioso, né? É, uma escala de busca pelo benefício, né? Exatamente. Então, eu concordo bem com esse seu ponto. Obviamente, gente, que é uma delícia viajar, quem pode, eu acho que tem que usufruir, o dinheiro é feito para gastar. A questão é como isso é apresentado. Então, a minha sátira aqui nessa cafonice, ela traz o seguinte, você gastar um dinheiro que é um dinheiro significativo e será que esse dinheiro não poderia ser usado para outra coisa? Então, na coluna, o que eu coloco? Olha, eu prefiro pegar a diferença do valor, pôr no bolso, desembarcar num lugar bem legal, tomar um champanhe gelado num lugar bem mais legal do que na cabine pressupisada do avião. Eu sou dessa avião, né? Não, eu também. Então, acho que aqui mostra um substituto, né? É importante. E o outro é, novamente, o endividamento. Essa é a pergunta de que um primo, nem é primo, é tão amigo, porque eu considero coisa da família. O Gonçalo, ele falava, você conhece ele? Conheço! Você conhece o Gonçalo? Ele é seu primo? Não, exatamente. Olha o mundo. Mas você conhece ele? Olha esse mundo pequeno. Ele, quando ele ia comprar alguma coisa, ele falava, Martins, quando eu vou comprar qualquer coisa, eu penso, o que eu posso fazer de alternativa com esse mesmo dinheiro? E aí, ele muitas vezes se convencia. A gente estava comprando um óculos naquele dia, naquela tarde, nos anos 90. Ele falou, cara, com isso eu posso fazer isso, isso, isso. Deixa para lá, senhor. Eu não vou comprar. Esse é um exercício legal. É legal. Para entender o destino mais adequado e que prolongue o seu bem-estar. Eu acho que essa é a questão. Não está em gastar. Eu concordo contigo que é essa coisa do rápido, né? Imagina você gastar um dinheiro desse para uma coisa que seja tão rápida. E, no fim, até, se a gente pensar o conceito da business class, né, a classe executiva, ela é justamente mais oferecida para executivos que viajam, que precisam chegar bem para um trabalho depois de uma viagem longa. E tem, obviamente, você usufruir de um conforto, que é uma delícia. Mas, de novo, é o ponto de, será que vale a pena? E eu acho que tem uma outra questão nisso. Por exemplo, a gente sempre fala aqui sobre a liberdade de usar o dinheiro para escolher, né? E você pode escolher fazer uma viagem cafona ou não. Você pode continuar tendo uma viagem incrível, cheia de experiências, e escolher fazer dela cafona ou não. E a questão de em que classe você vai viajar deveria estar dentro das escolhas possíveis para você. Não de uma escolha de ostentação, né? Mesma coisa, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu ligo zero para marca de roupas. Eu ligo, ok, para durabilidade, qualidade e tal, mas eu nunca vou comprar algo porque é de uma marca X. Com nada, assim, da minha vida. Mas é uma coisa que, sei lá, eu não dou importância. E eu conheço muita gente que compra porque é de uma determinada marca e acha que aquilo é uma geração de valor. E muitas vezes o comprar é o suprir alguma outra carência que a gente tem. E essa falta, ela é suprida de uma forma tão rápida, como a gente falou, é tão temporário, que a pessoa, ela foi cafona duas vezes, né? Ela se endividou completamente e ela supriu algo que, de fato, não supriu. Foi totalmente momentâneo. E ela não trabalhou onde estava a carência dela, que aquela marca ali aparentemente tampou um buraquinho que vai abrir de novo daqui a pouco, né? É, uma vez eu estava conversando com um especialista em mercado de luxo e eu gosto. Eu sou das pessoas que eu gosto, mas jamais me endividei para comprar alguma coisa desse tipo que eu acho que não vale a pena. Está dentro das suas escolhas quando você vai decidir. E esses produtos, inclusive, eles são chamados de bens posicionais. Sim. Por quê? Porque eles te posicionam de alguma forma e eles passam uma imagem que ela foi escolhida para aquilo, né? Toda marca, ela tem um atributo e esse atributo leva um conceito e as pessoas que gostam desse tipo de bem, elas estão levando com elas esse conceito. De novo, eu acho que, assim, a sátira novamente aqui da viagem, vou te dizer para vocês, é uma delícia viajar de classe executiva, mas realmente vale a pena? Eu, por exemplo, acho que não justifica. E acho que essa é a ponderação, porque a cafonice está em você fazer uma coisa que vai custar muito para você, vai ser muito passageira e será mesmo que vale a pena? Então, acho que é por isso que isso entrou na categoria cafona. Acho uma boa reflexão mesmo, porque é completamente diferente de você estar fazendo uma viagem que você pode pagar pela classe executiva, que você tem um objetivo para viajar nela, porque é que nem você trouxe o exemplo dos executivos, você vai ter um compromisso no final da viagem. Aquilo vai ser um valor agregado na sua viagem, que não vai ser só postar no Instagram tomando a champanhe, naquela poltrona maior, não é? Então, é... Você sabe, eu conto uma história muito rápida, né? Eu viajava muito a trabalho e eram viagens muito longas e pela política eu viajava de classe executiva. E eu brinco até que são coisas que você não precisa conhecer na vida, não precisa conhecer, né? Sim, porque depois você vai ficar... Você vai acabar gostando. Você vai gostar, né? Claro. A gente não retrocede na experiência. Mas eu me lembro que eu estava já embarcada num avião, nem lembro para onde eu ia, e aí entrou uma mãe com um filho pequenininho, devia ter uns 5, 6 anos, e aí ele passou assim, né? Porque tem essa também, né? Tem essa, né? Passa pela executiva, só para sentir o gostinho. E aí ele falou, mãe, eu quero ficar aqui. Aí eu falei, não, filho, o nosso assento é lá atrás. Eu falei, mas por que você não comprou aqui? Ela falou, eles também não compraram. Alguém comprou para eles. Ah, boa resposta. Eu achei muito legal a sacada dela, porque é verdade, boa parte dessas pessoas viajam a trabalho, e isso é subsidiado pelo trabalho. Mas enfim, eu achei engraçadíssimo. E o menino se conformou e foi lá e viajou feliz. O que mais veio de cafonice? Aí tem uma cafonice aqui que eu quero debater com o meu amigo. Essa foi um pouco a que a gente está falando. Isso, eu acho assim, cafona é não pechinchar por vergonha. Ah, eu pechincho. Eu pechincho. Não sou cafona nesse sentido aí. Já fui cafona, deixo claro aqui, mas eu pechincho. Você sabe por que eu não pechincho? Não exatamente por vergonha. É o seguinte, eu presto serviço também, dou aulas e eventualmente palestras. E eu não gosto quando alguém não valoriza meu trabalho. E se alguém me pede para pechinchar, eu não gosto. E aí eu sinto um pouco no papel da outra pessoa querendo fazer isso. Então eu digo, puxa vida, tem algo de justo, tem algo de valor no produto, no serviço sendo ofertado, que eu vou, digamos assim, minimizar ou reduzir na hora de pedir uma pechincha. Esse é o meu sentimento. É por isso que eu não peço. Não é por vergonha, não é exatamente por vergonha, acho que é por um outro motivo. Eu acho que eu parto do princípio que a margem de pechincha está embutida. Mas eu também não pechincho o serviço das pessoas. Não. Porque eu não me acho no direito de dizer se o teu serviço é caro ou é barato, porque não sou eu que estou cobrando e fazendo o teu trabalho. Então isso eu não faço. Mas se eu vou comprar um produto numa loja, eu pechincho porque eu acho que a margem da pechincha está ali. Assim como esse mesmo produto, de repente, aparece com 30% de desconto e eu paguei o valor cheio. Então existia uma margem para dar aquele desconto. Por isso eu pechincho. É, eu acho que esse ponto que você traz... Então aceita as suas... Tá bom. Então não foi até um cafô, né, sim? Não, meio cafô. Meio cafô, né, meio só. Tá bom. Porque existe a diferença entre preço e valor. É. Quando a gente está falando de um produto, ele está centrado no preço e na proposta de valor que ele quer passar. E eu concordo com a Renata que sempre há uma margem. Tanto é que existem lojas que adotam como política não fazerem liquidação. É, justamente porque posicionam a sua marca e acreditam que a promoção ou a liquidação pode trazer uma desvalorização do seu produto. Sim. E aí eu acho que eu já expliquei aqui uma vez, mas só para lembrar. A liquidação, ela em geral é um instrumento bom para os fabricantes, para as marcas, quando você tem um produto que ele encalhou, ou que você precisa desovar, ou que a grade está inadequada. Para comprar algo que está saindo com mais facilidade e gera mais margem. E aí você, de fato, liquida. A promoção, ela serve para atrair novos clientes. Então, você faz alguma promoção, seja na redução de preço ou em algum outro incentivo para você atrair clientes para a sua loja, para o seu produto. Então, eu sempre acho que há um espaço quando tem o produto. É, eu também. Mas no serviço eu concordo com o Martim. Mas um ponto importante, que é o que eu abordei aqui, que é o que eu vejo comumente as pessoas fazendo, por isso que eu coloquei aqui no elenco como uma cafonice, é porque as pessoas, elas relativizam o desconto. Então, se você está comprando um negócio de R$100 e tem 10% de desconto, parece pouco, porque o valor é baixo, mas a gente está falando de 10%. E aí o que eu sempre falo, eu falo assim, mas você pega R$10 e joga pela janela, você rasga e põe no lixo? Não. Por que você deixa na mesa? É um desconto possível. Ah, 5% de desconto é pouco. Não, não é pouco. A taxa de juros é R$13,75 atualmente. Então, se a pessoa está te dando um desconto de 5% em uma compra, isso equivale a uma significativa parcela da taxa de juros anual. Então, é estimular a fazer esse tipo de conta. E às vezes as pessoas ficam constrangidas, mas dizem, eu não vou pedir R$5 de desconto, mas é R$10 só. Gente, mas ninguém joga R$10 pela janela, ninguém joga R$5 pela janela. Então, por isso que eu coloquei com uma cafonice, nesse sentido. Tá bom. Tá claro, tá certo e estamos bem. Amigos? Amigos. Eu posso falar um que eu acho que me veio à cabeça agora, uma cafonice? É não consertar as coisas. Ah, boa. Tipo, você pega assim, o relógio, quebrou o relógio, e aí tipo, quebrou, não tem um problema, mantém conserto. A maior parte dos relógios tem conserto, né? Um óculos quebrou, às vezes é só colocar um parafuso a mais. Sim. Sapato, né? Eventualmente a sola do sapato, né? Sabe, tem tanta coisa que no passado era consertada e que hoje, simplesmente, sem questionamento, o cara joga fora e compra outro. É. Isso é uma consciência não apenas financeira, mas também ambiental importante, né? E de fato, há uma também, há um desincentivo a consertar as coisas. Porque às vezes, sei lá, se tem um liquidificador e ele quebra, aí você vai consertar quase o preço de um novo. Claro, dependendo de como for, não vale a pena mesmo. Mas, ainda assim, eu acho que pela consciência, além do financeiro, justifica você... Pela parte ecológica, né? É tentar, né? Recuperar aquilo de alguma forma. Então, eu concordo. Cafona. Cafona. Entrou. É. Vou atualizar. E é um outro tipo de coisa que muda com o passar dos tempos, né? Há, sei lá, algumas décadas, eu lembro das minhas avós fazerem muito isso. Tudo era consertável. Tudo era reutilizado ou, de certa maneira, reinventado para que você pudesse continuar fazendo uso. Você via muito desse sapateiro, né? O sapateiro, né? Tipo, hoje é difícil achar um, sabe? Aquele que conserta o sapato, né? Que troca a sola, eventualmente. Às vezes, o sapato é muito bom, né? E, sei lá, isso está meio sumido. Costureira era algo muito presente na minha vida, quando eu era criança, por exemplo. Nossa, costureira fazia milagre. Ainda faz, mas hoje existe uma facilidade maior de comprar coisa nova do que ir refazendo. É uma oferta maior, a um custo menor e aí isso acaba mudando o seu comportamento. Mas quando a gente, de fato, olha para aquilo e vê que é muito mais do que poder, como você falou, da escolha do poder comprar ou não, é que o uso que você está fazendo é daquilo. Poxa, né? Será que justifica? Eu mando reformar um monte de roupa, eu corto, e aí eu corto manga, encurto, e eu adoro fazer isso. Mais até pela criatividade de você dar uma cara nova a uma peça antiga, mas, obviamente, pela consciência, né? Do que você está fazendo. Não à toa, o mercado de segunda mão, já falamos aqui, é ter crescido muito, né? E aí, temos mais cafonices? Eu tenho mais uma aqui, né? Que eu acho que essa também, ela não é uma cafonice em si, mas é uma síntese, eu acho que de tudo que a gente falou, que é o cafone, então, é gastar aquele dinheiro que a gente não tem com aquilo que a gente não precisa para impressionar quem não vale a pena. Eu acho que resume muito bem o que a gente estava falando. Porque, você citou um pouco, né? No mundo em que as redes sociais, elas nos apresentam ao mundo, a gente está muito preocupado em impressionar quem não está nem aí de verdade com a gente, né? Então, acho que esse é um cuidado. E mesmo a impressão que a gente quer causar em quem vale a pena que a gente quer, provavelmente não deveria ser através de um produto de consumo. Ela deveria ser do teu comportamento, da tua postura, né? Do carinho, da sua elegância, no sentido mais amplo. Eu ia falar isso. Que o oposto dessa tua frase, talvez, seja o conceito da elegância, né? Exato. Da gente ser verdadeiro com a gente e com o nosso bolso, e da gente ser gentil com os outros, né? Que daí a gente tira de lado a ostentação, que às vezes vem com uma arrogância carregada, a necessidade também de ficar agradando as outras pessoas. E você sempre vai ser lembrado, não pela roupa que você estava usando, pela bolsa que você tinha, ou se a pessoa te cruzou na primeira classe, né? Mas pela educação, por uma atitude, por um comportamento, por uma gentileza. Isso sim você vai lembrar da pessoa, né? Se a gente puxar aqui na memória, qualquer um, poxa, aquela pessoa, lembra dela por quê? Por que ela estava vestindo? Que relógio usava? Até porque você pode lembrar dela na época dos anos 80, e olha o que você é um horror. Ele tem visto a foto dele? Isso, não. Você vê que data que era, e meu Deus do céu. Não, 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 melhor não. E ainda assim ela vai ser elegante, mesmo que ela estivesse usando roupa dos anos 80. Se ela foi gentil com você, a elegância permanece. Certamente foi. Com certeza. Adorei, gente. Adorei esse papo. Vocês não são cafonas coisa nenhuma. Obrigado, já estava ficando com complexo. Como é possível ser cafona? Como é possível ser cafona? Ser amiga de Martins Inglês também não é cafona. Nada, cafona. Dá até um upgrade, não é? Não é? Dá um up na elegância. Ah, gente, adorei. Obrigada por vocês estarem aqui mais uma tarde agradável, que já já vai ser publicada. Hoje o som não está nos atrapalhando muito, pelo contrário. Pois é, é uma delícia. A gente se encontra no próximo. Até o próximo. Até. Até. E vocês, gostaram? Descobriram se são cafonas ou não? Obrigada pela companhia de vocês nesse episódio. A gente volta no próximo, na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho